Bom, vou filmar pra vocês, eu fui fazer um exame de rotina, o cordão tava um pouquinho mais embaraçadinho, ele deu uma desacelerada no cardiotoco, o médico do ultrassom ficou um pouco tropado, minha médica também, mandaram eu ir pra maternidade. Então eu tô no caminho da Star, a gente vai fazer um cardiotoco prolongado, eu tô achando que ela vai recomandar uma cesárea. Então, eu comecei a gravar um vídeo pra vocês. Eu cheguei aqui em casa, já voltei pra pegar o exame que o Victor esqueceu, porque ele não sabe onde ele foi, ele tá desesperado, né? Deixei já comidinha e aguinha pra Lori, de qualquer forma. Se a gente tiver que ficar lá pra fazer cesárea, beijo meu amor, já tá tudo certinho. Aí eu peço pra alguém vir ficar com a Lori Lida. Mas, por enquanto, vou atualizando vocês, o Victor já tava esperando no carro, na dúvida, já pus no carro toda minha mala de maternidade, a mala do João Guilherme, a mala do Victor, porque, sei lá, né, já quero estar com as coisas lá, do que vim correr não pegar. A gente não colocou a cadeirinha do bebê no carro, bebê com conforto, então, sei lá, depois na hora de sair, se for cesárea agora, na hora de sair do hospital, ou nem pega, vem, põe, sei lá. E é isso, gente. Vamos lá. E aí, gente, como é o Jornal da Globo lá? Você tá desesperada? Boa noite. Parece pleno, mas já tomou Rivotril, esqueceu o exame, não sabia onde tava o exame, não sabia onde colocou, já não tá mais sabendo o que tá acontecendo. Eu tô indo dirigindo, porque eu tô plena aqui, ele já tomou os gotinhos de Rivotril. Estamos indo prestar, então, vamos ver. Bom, no carro aqui, 58 minutos pra andar 1km no transo que tá em São Paulo hoje. Isso porque eu falei, o que, Tamara, que quando eu estiver aqui pra maternidade, seja de madrugada, ou seja, horário de jogo, que não tem transo, ou um domingo. Quinta-feira, quase não cestou, porque amanhã tem jogo, então ninguém trabalha. Seis e pouco, sete da noite, tudo parado. Eu tô, literalmente, a 1km da maternidade, tá no ex uma hora. Essa rua aqui, que lindo. Segundo o meu marido, porque acho que... Tá mais calmo, viu? Não, tá bem muito calmo. Agora, né? Um resubrimão, olha. Começou a tremer, Lara. É que, meu, a médica falou, ó, se eu precisar, a médica falou, não, se a gente tem ninguém pra eu postar, talvez tenha uma acessária alguma, não tá esperando que ele nasceu. Deixa eu ver, deixa eu ver, porque eu não acordo, não tô pronto, não tô nem pra isso hoje, entendeu? Tô bem empolgada. Eu tô empolgada agora. Tô empolgada. Os pais do Vitor já chegaram, porque se for nascer, né? Se for, tem que fazer cesárea. E meus pais estão chegando em 10 minutos também, que saíram juntos, mas já estão chegando. E vamos ver, né? Se tiver pra fazer cesárea, ou se não vai precisar, ou se a gente pode ir pra casa. Na dúvida, todo mundo veio pra cá, vim pro PS, aqui do Star. Ótimo, aliás, entrei em um segundo. Em um segundo me colocaram aqui, e o PS é um quartinho, né? Bem do confortável. Foi super rápido mesmo. Não abri ficha, não parei pra fazer nada. Só me colocaram aqui, e aqui mesmo, enquanto já tava fazendo exame, vendo pressão, vendo sinal vital e tudo mais, que ela pegou pra abrir ficha, enfim. Estamos aqui, o cardiotólogo tá ficando ótimo. Não sei se eu cheguei a explicar pra vocês o que tinha acontecido. Eu fui fazer uma ultração de rotina, meu último ultração provavelmente, e aí era protocolo fazer o cardiotólogo. A gente fez o cardiotólogo, que vê batimento do bebê e movimentação fetal. Movimentação fetal ok, tava tudo certo, batimento também, só que em algum momento deu uma desaceleração. Que é quando cai o batimento pra 90, que não é normal pro bebê, tá? O bebê fica 140, agora tá 144 e tudo mais. Caiu um pouquinho, caiu pra 90, caiu bastante. O que que é? Normalmente é quando o bebê comprinha o cordão, às vezes, sei lá, ele comprinha com o corpo, às vezes ele aperta mesmo e tudo bem. Só que como caiu pra 90 e depois a gente foi fazer o ultrassom, e no ultrassom, ela viu que ele tava como se o cordão estivesse bem enroladinho, tipo o fio de telefone, sabe? O médico do ultrassom ficou super preocupado, ligou com minha médica, ficou super preocupada também, que mandou direto pra cá. Eu passei em casa, né, porque eu precisava dar comida e água da Lolita e pegar minhas coisas, e vim pra cá. Resumindo, foi isso, tá? Mas eu tô bem, sem queixas. Bom, refizemos cardiotografia. Tava tudo bem, tamo refazendo de novo, pra ter certeza. Dá o melhor de três aí. Fizemos ultrassom de novo aqui na Star, tava tudo bem, também no ultrassom. Acho que eu vou pra casa. Ó, fiz todo mundo vir pra maternidade. Fizemos todo mundo. Você vai gravar uma live falsa? A gente só reuniu todo mundo aqui, né, pra conhecer a maternidade, e vamos embora. Comemos. Vocês vão ficar aí? Comemos e vamos embora, agora é meia-noite. O pai, você vai ficar aí? Eles vão ficar conversando ali. Vamos embora. Meia-noite, eu trabalho amanhã. O legal é que eu fui pra maternidade com tudo isso, né? Mala do Vitor, mala do JTG, bolsa do JTG, caixinhas com decoração, água personalizada, minha mala, minha bolsa, os lençóis. Tipo, agora volta tudo. Ê, hora de ir pra maternidade. Agora de verdade. Agora eu só volto com o baby. A gente tá de mudança aqui, ó. Chegamos. Nossas coisas. Tá tudo natalino aqui. Bora voltar com o baby pra casa? Vamos voltar com o baby pra casa. Voltar com o baby pra casa, galera. O baby. E eu, você tem que trazer o Moisés. Tá sem bebê? A mamãe tá nervosa aqui. O meu celular não tá filmando. Pronto, eu tava desesperada que meu celular não tava gravando e eu não ia conseguir gravar o vlog pra vocês. Mas estamos já aqui na suíte. Depois eu faço um tour. Então, como os foram? Filho, nasce aí. Nasce aí que eu quero dormir. Ai, você não vai. Tô lhe informar. Fazer um tour pra família toda. O meu pai vem só amanhã. Chegamos, tinha... Ó. O que você tá pegando aí? Você pediu água de coco pra mim, né? Pedi. E roxinha. Roxinha e água de coco tá ótimo. É, que é uma sala. É uma antessala, né? Então, aí que fica visitas. E entra aqui pro quarto mesmo. E deixaram fotinho. Ó aqui. Banheiro. Amém. Vocês perguntaram se eu não ia trazer toalha. Gente, pra que trouxou? Você pode trazer minha toalha? Secador, sabia que tinha? E aqui é meu quartinho. Olha, gente, com fotos. Nossa, que coisa mais linda. Ali vai ficar o João Guilherme no futuro. Próximo. Já tá aqui, ó. Tá pronto? Já, já. Já, já. Próximo, meu bebê. E aqui é o closet. Aqui estão nossas malas. Chinelinhos. Aí, ó. Tá vendo? Nem precisava ter buscado a baiana. Já tem chinelinho de quarto. Tem chinelinho de quarto e tem a baiana. Roupãozinha. Roupãozinha. Tem um pijaminha ali? Tem. É porque eu acho que é do acompanhante quando entra no trabalho de parto. Trouxeram rango. Oi. Leva pra mim. Eu não vou comer. A gente quer comer? Não. Não, só para soco. Eu sou para soco. Vou sentar aqui pra comer. Bom, a gente internou. O que vai acontecer? Eu estou de 39 semanas. Não, Vitor. Eu tô explicando o que tá acontecendo. Eu tô com 39 semanas. A gente vai fazer a indução do parto. Então, eu vim pro hospital. Virou meia-noite, né? Dia de sábado. Dia 17. A gente internou às 10 horas. Estamos na suíte esperando. Meia-noite agora. A gente vai começar a fazer a indução. Então, a gente faz com o miso. A gente coloca o primeiro comprimido. Aguarda às 6 horas. Coloca outro comprimido. Aguarda mais. Enfim, se precisar, vai vendo como é que funciona. O miso é pra relaxar. Deixar amolecer o colo do útero. Pra dilatar. Basicamente é isso. Então, é isso. Estamos aqui esperando. Já tô com o look, ó. Look maternidade. E pantufas. Vou tratar de pantufas também. E à madrugada, vamos ficar aqui, né? Não dá pra dormir muito bem, porque o pessoal vem, faz exame e tudo mais. Mas aqui é bem confortável. Vamos assistir Netflix. O que a gente tá vendo mesmo? Como chama? Scoop. 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 Agora estamos só eu e o Vi aqui. Todo mundo já foi embora. Porque agora a gente vai começar a indução e eu vou dormir. Quer dizer, a gente vai tentar dormir um pouquinho, né? Bom, são 5h48. A gente acabou colocando o primeiro miso. Era 1h20. Começou umas contrações. Não sei quanto tá a dilatação, né? O miso, na verdade, não é pra contração, mas... Estimulou. Estimulou. Começou o meu celular de quarta. Não sei nem do que eu tô falando. E começou a doer já. Tô realmente preocupada. Porque tá doendo. Até que bem. E eu acabei de começar. 7h20. Coloco outro miso. Uma hora antes do miso eles vêm fazer outro cardotoco. Que é esse aparelhinho aqui, ó. É isso. Pronto. Hora do café da manhã. Olha aqui. 10h08 da manhã. E descemos. Para o delivery. Da maternidade estar. Onde o João Guilherme vai nascer. Olha que legal as loizinhas ali. Aqui uma banheira. Olha que legal as loizinhas ali. Olá. Ouvi já com o JG. Olha que lindo ele aqui. E ficou brava. Bom. Mudanças de planos, né? Né, amor? Foi. Foi doideira. Já o JG no final escolheu outra via de parto. A gente teve que mudar. Para resumir para vocês. Quando eu estava com praticamente 5 de dilatação. Porque assim, eu sofri muito nesse começo. Muito. Não foi fácil. Eu não achei que doía tanto. Mas aí eu fiquei na banheirinha. Você está pronta para o próximo? Não, só não. Fiquei na banheira. Do delivery room. Fiquei mais confortável e tudo mais. A gente viu que estava quase 5 de dilatação. Ótimo. Ia estar perfeito. Vamos começar com a ostocina. Só para deixar mais regrada. Começamos com a ostocina. Deixamos as contrações mais regradas. Estava tudo ótimo. Aí a gente foi fazer um cardiotopo. Ele deu umas desaceleradas de novo. Penética dessa vez. Só que aí ele deu umas boas desaceleradas até 60. A gente começou a ficar muito preocupado. E aí a gente teve que ir para a cesárea. E tudo bem. Foi ele que escolheu. Mas eu fiquei um pouco frustrada. Porque assim, na hora que eu passei por tudo. Que eu estava morrendo de dor. Na hora que eu estava com a analgesia já. Que eu estava mais tranquilo. E que eu... E que tinha dilatado. E que assim, faltava menos. Faltava pouco. Aconteceu isso. Mas faz parte. Ele desacelerou. Chegou em 60. Estava eu, o Vitor e o meu pai. Na sala do delivery room. Fora a equipe, né? A gente esteve aqui para a cesárea. Mas deu tudo certo. Uma equipe maravilhosa. Sim. Mas deu tudo certo. A cesárea também. A gente marcou juntos. Um dia fica a cicatriz. Foi bem baixinha. Isso a gente tratou depois. E o que importava. Ele está bem, né? Nasceu ótimo. Com a apiga, era ótimo. Já chorou praticamente dentro da minha barriga. A doutora nem tinha tirado ainda. Ele já estava fazendo... Um chorinho. E agora a gente está aqui. Já de alta da recuperação anestésica. Para voltar para o nosso quarto. Estou morrendo de fome. Porque eu ia comer. Bem na hora que ele começou a desacelerar. A gente acabou de pedir a comida. O nome dele é João Guilherme Messi. Ah, é. Pronto. Ah, é que hoje é final da Copa, né, gente? Mas enfim. Daqui a pouco eu volto. Ai, está com esse negócio ainda. Apertando o meu braço. Daqui a pouco eu volto aqui. Está comemorando, mãe? Olha isso. Você arranhou todo já. Está arranhadinho. Está aí? Está aqui, ó. Olha, fica aqui, ó. Deixa eu entrar por lá para ver a galera. Olha a gente. Presentes. Mais presentes. Eu não queria que eu ganhasse. Eu ganhei um presente. Olha que lindo. De fato. De quem você ganhou? Guilherme, minha sogra. Foi guerreira. De fato. O João Guilherme também ganhou presente. Apesar do susto que ele me deu. É o anjo da guarda. É, ele roubou. O anjo da guarda. Não quer pegar não, rapaz? Senta ali, ó. Não. Senta ali, você viu o quê? Aí a madrinha deu. O peçalinha do João Guilherme. Esse menino já ganhou muito mais presente do meu ouvinteiro. Nossa. O que é isso? Ô Vitor, nosso filho, né? Esse da minha mãe, da avó. Uma com sinto JG. A madrinha e a avó eram um presente igual. Parecido, mas tem uma filhinha. Com atenção. E ainda não acabou. Esse é seu. Tem muitos presentes. Deixa eu ver aqui. E eu também ganhei mais. Ai, que lindo. Nossa, tá aqui. Ai, que lindo. E combina, ó. É. Vocês combinaram? Não, não, não. Não, não, a gente não combina. Não, nem aqui, nem aqui. Não, nem sabe mesmo. Não, nem aqui. Tirar essas coisas daqui. É, eu ganhei muitos presentes. O que eu ganhei? Você não ganhou, é minha também. Ganhou o nenê. Um presente. Ganhou o bebê. Eu vou lá no cartório, ó. João, Guilherme, Marconi, Sequeira, Caralho e Anel Messi. Enquanto o Baby Nana, aqui do ladinho, a mamis come um estrogonofe. Vou abrir aqui pra vocês verem. Sopinha, quindinho. Ó, estrogonofe de pertinho. Que dele. E meu neném lindo aqui. Charutinho de chocolate, que é tradição. Bem nascido. Velhinha de lembrancinha, álcool em gel. A maternidade deixou pra gente macarons, gente. Amo. Champanhe pra brindar. Sem álcool. E olha que lindo o balão do João Guilherme. E agora o João Guilherme tá aqui com o papai. Quietinho com o papai, meu Deus. Tá vendo jornal esportivo, já viu? Aqui tem o copo lá do João Guilherme, olha lá. Aqui é a entrada do nosso quarto. E agora eu vou pro quarto, porque a gente vai colocar o citocina. O pediatra falou que era fralda, frio ou fome. Já tomou TT. A fralda tá limpa. E ele não tá com frio. E ele não dorme. Na primeira noite. Pós-cesário. Tá dando pra andar, por enquanto. Bom dia, gente. Vlog aqui, ó. O ZZ aqui. Mamãe aqui. Fala. Agora ele tá quietinho. Você acha que ele ficou como de madrugada? Chorou de 30 em 30 minutos. Não deixou a gente dormir. E eu? O papai ficou... É, eu também não, né amor? O choro também não consegui dormir. Só que eu tô com cesárea aqui, né? Aliás, nem contei pra vocês. Ou contei, não lembro. Mas depois eu venho contar. Do... Do parto. Mas no final teve que ter uma cesárea meio que na urgência. Então eu tô com dor pra levantar e tudo mais. Dito que ele ficou andando com ele no colo aqui. Madrugada toda. Porque eu bonito. Não queria nenar. Não queria. Só queria ficar sulando. É. Nossa, que unha grande que eu tenho, mãe. Olha que delícia. Vovó Fátima tá cegando, né? Tá cegando. Posso saber o que você tava fazendo? Que você não tava cuidando do seu neto? Tá cuidando da sua filha e da minha filha. Que não me deixaram dormir também, igual você. Porque ele não me deixou dormir e eu quero devolver pra vó. É, eu quero devolver. Qual devolver pra vó? Eu quero devolver pra vó. Olha isso. Que delícia, meu Deus. Olha aí. É muito lindo. Eu quero devolver pra vó porque não me deixou dormir não. Olha vó. Nem a Chloe, nem a Loli, tá? Por quê? Por quê? Porque se fecha a porta, elas querem sair. A Loli também. Sério? Sim, a Loli foi... Hoje a Loli causou. Bom, eu fiz um tour aquele dia com vocês mais ou menos aqui, mas eu não sei se deu pra ver que tem bastante gente, tá? Eu vou passar rapidinho. Então tem essa porta de entrada aqui e eu vou fazer a visão entrando pela sala de estar pra vocês. Aí a gente entra, tem esse corredor. Aqui tem um lavabo que eu mostrei pra vocês. Que é pra visita. Até que eu tô bem em pó cesárea andando aqui. Dia seguinte. Esse aqui, ó, decorativo. É aqui que a gente colocou uns doces que acabaram, que a gente precisa repor na bandejinha. Balão do JTG. Aqui tem uma sala com TV para as visitas. E na sala de TV também tem aqui pra gente sentar pra almoçar, jantar, tomar café da manhã, enfim. Balão do João Guilherme, café, frigobar, frigobar, pai do João Guilherme dormindo, trocador. Aqui tem balões. Aqui tem banheira, mas eu acho que já tá bagunçando. Um pouco. Aqui tem um bebê. Que é meu. Gente, mas tá com minha toquinha na minha cara. Por que fizeram isso com ele? Zidira. Minha caminha. Aí aqui que é a entrada que normalmente aqui é o quarto. O pessoal da enfermagem, médico, entra por aqui. E o close que é uma bagunça. Não dá pra arrumar, né, gente? É sem parir das cesáreas. Estão pedindo muito pra mim. Minha mala tá ali. O do JG tá aqui. E essas roupas de cama a gente vai colocar. Combinando minha e pra ele. Depois eu vou pedir ajuda pra alguém. Olha aqui, chegou o almocinho. Tem uma cara ótima, né? Um flaminhão com batatinha. O seu é o quê, mãe? É uma coisa. É que foi eu que pedi. Eu pedi igual pra todos, pra não ter briga. Um caldinho verde entrado. Agora essa sobremesa eu não sei, não lembro. Tá de pistache. E o de vocês. Não, pode ser. Ó, que eu ganhei mais presente da maternidade. E veio com cheirinho de neném, gente. É natalino. Vocês estão vendo isso? Que coisa mais fofa. Ó, que linda. Nossa, a luz é boa aqui pra gravar, hein? Caraca. Vamos mudar pra cá. É, ó, tem um janelão. Muito gostoso. Gente, quem te enganou, ó. Foforinha da mamãe. Ó, o primeiro banhinho desse menino. Tem paulhinho de roda pra dentro. Ai, que delícia. Segura assim, como não. Entendi, né? Primeiro banhinho. Que lindo, carinho. Terceira bolinha passa em todo. Roxinho. É muita segurança, né? Eu pego com as duas mãos que tem muito medo. É que você põe debaixo do seu braço. É que tá quentinho. Tá bem gostoso. Quer sentir, vó? Vai que você vai dar um banho? Tá lembrando da barriga. Da barriga. Da barriga, é. Gente, gostoso. É meu primeiro banho, pessoal. Tá até doendo, né? Ele vai tá com cheiro de neném agora. Combinando. Eu fiz drenagem. Fiz um exercício de fisioterapia. Aí agora ficou pronto. Ficou pronto, não. Chegou o... Lanchinho da tarde. E eu recebi... Eu recebi uma flor com bichinho. Lanchinho. Olha, da Ju e da Nay. Obrigada. Olha que fofura. Tá tudo na paleta aqui. Vocês tão vendo, né? Esse é meu lanchinho da tarde. A água que eu peguei, né? E eu vou preencher agora as opções de... Terça-feira almoço, terça-feira jantar. Meu e do acompanhante. Acho que esse é do acompanhante, é. O papai do JG tá namindo. Porque ele ficou a madrugada inteira carregando esse bebê aqui pra salinha do quadro. Passando de sala do quadro, passando de sala do quadro pra ele nanar. Porque esse bebê não queria nanar. Não queria nanar, só tava chorando. E eu com a cesárea aqui não ficava levantando muito. Então o Vitor levantava, levava até mim, vinha, passeava com o bebê, fazia o bebê nanar. Mas agora eu tô dormindo. Agora que não é pra eu ficar nanando, eu tô quietinho. Olha só como eu sou um abusadinho. Tomou banho gostoso. Tá limpinho, cheirosinho. E é isso. Hoje é segunda-feira, né? Eu acho que eu tenho alta na quarta-feira. E é isso, gente. Estamos aqui. O que que aconteceu aí, Vim? Tem como se você tá fazendo esse xixi de pôr de boa calma. Tipo assim, ó. Ai, não posso rir. Dói minha cesárea. Pronto. Nosso terceiro dia. É terceiro dia aqui no hospital, né? Terceiro dia aqui no hospital. Mas vai dar 36 horas de que ele nasceu. Então estamos 36 horas aqui com ele. Ele tá aqui do meu ladinho. Ai, eu nem dei as caras por aqui hoje, né? Bom dia, gente. Eu já fiz drenagem hoje. Esse neném nanou agora de manhã. Mas a noite ele chora, viu? De manhã também já veio o pessoal do cartório pra gente registrar ele. Uma bonitinha. Ele já sai com CPF, vocês acreditam? CPF e boletos já pra pagar. Uma loucura. Agora chega o meu almoço. Que agora são quase 13, né? Chega o meu almocinho. Eu vou lá almoçar. Amanhã é dia de alta. Já sabemos a tipagem sanguínea do baby. Ele é o positivo. Então, assim, o risco dele ter uma ecterícia bem menor. Porque o positivo sou eu, né? E o Vitor é A. Positivo também. Então, já não tinha o fator RH, né? Mas tinha a incompatibilidade de ABO. Se ele fosse A. Mas ele é O. É isso. Estou aqui deitadinha. Fiz taping no abdômen. Depois eu mostro. Não dá pra ver, né? E é isso. Amanhã a gente tem alta. Quero só ver quando a gente for pra casa. Só eu e o Vitor. E o bebê, né? O que eu pedi? Eu pedi franguinho, né? E você? E você? Deve ser a mesma coisa. Salmão. Nosso lanchinho da tarde. E o papai tá ali com o bebê, ó. Fazendo o teste do pezinho. Eu ia aproveitar pra falar pra vocês agora. E ela acabou de entrar no cartório. Sabe o que é legal? Aqui dentro tem um cartório. Então, você consegue registrar o bebê aqui dentro. Sem precisar sair na rua. Na verdade, não é nem sem precisar sair da rua. Sem precisar sair do quarto. Na verdade, a gente não fez nada. O pessoal do cartório veio aqui. A gente entregou os documentos. Assinou o que precisava assinar. Passou o nome. Passou os dados. Tudo certinho. E estamos aqui. Com a certidão de nascimento dele. Que já vem com CPF. Vocês estão entendendo? Já tem CPF. Ele já pode... Já emite nota das consultas no nome dele. É um absurdo, né? Esse neném. Neném com CPF. Bom dia. Bom. Hora de ir embora da maternidade. Pegamos tudo. O pessoal já desceu. Minha mãe, o Vitor. Com o pessoal do Cossierge. Que ajeitou as coisas tudo pra gente. Aliás. Muito obrigada. Porque com cesárea não é fácil. Estou aqui eu e meu pinguinho de gente. Esperando. Porque a gente só desce quando estiver tudo no carro. Tudo prontinho. Então, a gente fica aqui aguardando. Tomando uma aguinha de coco. E isso aqui é de segurança. Trava as portas do corredor, do hospital. Se eu ficar longe dele tantos metros. E eu soltei da pulseirinha. Porque eu tava me arrumando pra ir embora. Mas eu tenho que ficar com ele aqui. Porque senão, se a gente deixar longe, vai travar as portas. Chegamos aqui em casa. Minha mãe foi buscar a Lolita pra ler a Lolita DC pra conhecê-lo aqui embaixo. Pra gente subir pro apartamento juntos. Eu fui até tomar banho, porque eu quero ficar cheirosa com meu irmãozinho. Olha como eu tô celosa. Tô cheirando a bunda dele. Olha como eu tô linda. Aqui temos um bebê nanando. Um cachorro de Natal. Pra encerrar esse vlog. Porque esse vlog tá muito fofura. Ó. Um cachorro natalino. E um bebê nanando. Um cachorro natalino. Um cachorro natalino.